Música Pois tu és o meu rei Criador da terra e seus Sem ti não sou ninguém Pois tu és o meu rei Criador da terra e seus Sem ti não sou ninguém O Pai Senhor, tu és o meu rei Dono desse planeta inteiro Em ti me regozijo Oh Pai Em ti encontro a paz E a paz que me satisfaz Somente confio em ti Senhor O seu amor por mim é maior E maior E doce como meu Sem ti, Senhor Eu não sou ninguém Neste mundo O seu amor por mim é maior E maior E doce como meu Sem ti, O Pai Eu não sou ninguém Neste mundo Pois tu és o meu rei Criador da terra e seus Sem ti não sou ninguém Pois tu és o meu rei Criador da terra e seus Sem ti não sou ninguém O Pai Creio em ti E no teu amor Porque o teu amor Ele tem valor Senhor Senhor Sem ti Não haveria amor E desta feita Precisamos de ti Para ter mais amor E olha o Pai O mundo está rodeado É de pessoas sem amor De anos mais amor Para sermos chamados Filhos de Deus De amor E olha o Pai O mundo está rodeado De pessoas sem amor De anos mais amor Para sermos chamados Filhos de Deus De amor Pois tu és o meu rei Criador da terra e seus Sem ti não sou ninguém Pois tu és o meu rei Criador da terra e seus Sem ti não sou ninguém Sem ti não sou ninguém Pois tu és o meu rei Criador da terra e seus Sem ti não sou ninguém Pois tu és o meu rei Criador da terra e seus Criador da terra e seus Sem ti não sou ninguém E o Pai África Músicas aqui O blog é das novidades Dado